Oi! Oi! Cara de boi! Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas no AliExpress! Aaaaaah! Mas sério gente, as comprinhas de hoje estão muito legais, quase todas né? Porque sempre tem aquela ovelha negra da família. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem, e se vocês já gostam, e se vocês querem mais vídeos assim, e se vocês gostam da minha pessoa e querem me ajudar, Vão encher de joinha embaixo desse vídeo, por quê? Porque sim! Colou? Então vamos nessa! E a minha primeira comprinha é muito chique, mas eu não... Será que vocês já viram eu usando ela? Que é esse colar aqui! Olha! Super combinou com o meu penteadinho, que eu demorei horas pra fazer. Eu queria muito um colar desses aqui, queria mesmo... Olha, tô suando, tá muito quente aqui, você não tem noção. Igual eu falei no último vídeo, eu sempre tenho aqueles colares que eles são grandes, começam grandes aqui, e também não tinha nada de colocar no pescoço. Eu acho muito estiloso, sabe? Eu acho que dá uma alongada no pescoço, te deixa mais. Oh yeah! Deu pra entender né? E eu achei esse aqui bem da hora, bem discreto. O mais legal é que ele não tem pedraria, então... Só pra confirmar né? Então ele não parece que é uma compra do AliExpress, eu sempre gosto de prezar por isso. A ideia de você comprar no AliExpress é você comprar algo que você queria comprar aqui no Brasil, já de uma loja cara, porque eu acho que todo mundo quer fazer isso, mas não tem condição, então a gente quer comprar lá pra fingir que a gente tinha condição pra comprar um negócio caro lá. Deu pra entender? Então quando chega o negócio e ele tem cara de coisa do AliExpress, eu me sinto meio tipo, pô, fracassei né? Então eu gostei muito desse colarzinho aqui, achei que ficou muito legal, vou até colocar ele aqui porque eu posso. É claro que no começo ele dá uma apertada e você estranha e dá coceira, não mentira, não deu coceira, mas... Te dá uma sensação psicológica de coceira e você tá morrendo, porque você não tem ar. E tudo mais, mas isso é tudo psicológico. Eu não me responsabilizo por mortes e sufocamentos com esse colar, só pra deixar bem claro. Mas caso você tenha coceira ou você esteja sufocado ou você morra, eu não tenho culpa. E eu paguei nesse colar aqui 2 dólares e 97, que foi bem baratinho até, não parece que vai oxidar, que vai estourar, eu espero. A minha segunda cumprinha foi isso aqui. Pra quem não sabe o que é isso aqui, isso é uma pulseira para um mi bandi. O que é um mi bandi? Esse vídeo tá ficando muito complicado pra explicar. Mi bandi é esse negocinho aqui, essa pílula que você compra, é chinês também, e você coloca no pulso e ele vai monitorar o teu sono, o quanto você dormiu bem, se você teve sono pesado, sono leve. Vai monitorar a sua atividade física, então se você se movimentou bastante, isso é bem importante pra você calcular se você não é um sedentário, ou se o teu dia não está sendo menos produtivo porque você teve uma noite ruim. Então ele vai monitorar tudo isso, e junto com a balança... Ah, lembrei, eu já falei do mi, lembrei disso. Junto com a balança, que eu já comprei numa outra comprinha do AliExpress, que eu vou deixar o link aqui em cima, ele também calcula todo o seu peso e tudo mais. Então é bem bacana. Ele vem com uma pulseirinha preta de borrachinha, e sabe, pra gente que é mulher... Borrachinha preta, hum... Aí eu peguei um prata desse aqui, ó, ele é bem delicadinho. Foca no negócio, que acha? Pra conseguir usar ele bonitinho e estiloso, ele combina com a minha pulseirinha do Apple Watch, que tecnicamente serve pra mesma coisa, mas agora que chegou, né, eu vou usar os dois. Ele vem dentro numa caixinha muito bem embalado, e vem com essas duas chavinhas de fenda, pra você conseguir regular, e é claro que eu, Tonho, não consegui fazer isso ainda. Tentei enfiar o negocinho aqui, ó, no buraquinho, mas não vai. Então se vocês entendem alguma coisa de... Olha, entortei. Se vocês entendem alguma coisa de relógio, sabe como é que eu posso fazer pra ajustar isso aqui? Comentem aqui embaixo, me deem esse help. Por favor! É bem legal pra quem quer ter uma vida saudável, e eu paguei nesse reloginho aqui 11 dólares, 99. Quase o mesmo valor da pílula em si. Aqui no Brasil, porque eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 100 reais, 100 e pouco, então não é caro. E é bem importante pra você que quer ter uma vida saudável, que quer saber se você é um sedentário e você não sabe disso. O legal é que ele dá metas, então você tem uma meta a cumprir, isso é bem legal. Tipo, hoje eu quero dar 10 mil passos, aí ele fala, começa a vibrar. Enfim, eu já senti demais isso. Vocês sabem que eu moro em Curitiba, né? E assim, eu amo o frio, e eu não gosto do calor. Principalmente quando eu tô gravando, tem dois softbox gigantes na minha cara aqui, fazendo suar pelo subaco. E o inverno é uma época que me dá muita ansiedade, e eu já começo desde o verão em preparar pra ele. Esses anos, casacos, se bem que chega o inverno e tá todos os casacos, olho da cara, acabo não comprar nenhum. Mas eu gosto bastante de acessórios, de lenço, de cachecol, de não sei o que. Por isso eu comprei essa luva, porque no dia de hoje, vocês vão me concordar comigo que já era pra tá frio. Mas aí eu olho pra essas luvas e me dá até desgosto da vida, porque tá muito quente. E eu peguei essas luvinhas aqui, porque eu gosto bastante dessas coisinhas mais rockers, assim, sabe? Eu acho que dá pra combinar com os negócios coloridos, fica bem estiloso. E eu sempre quis uma luva dessa, então eu uso e abuso das coisas que eu sempre quis na AliExpress. Eu achei ele bem legal, olha, eu acho bacana, eu acho que eu vou acabar usando ele pra dirigir, pra não dar calo na mão. Ele tem esses buraquinhos aqui, eu acho que fica bem estiloso pra foto. E ele custou 2 dólares e 68, pelo jeito, deve ter outras cores aqui. Não tem. Por que que eu tenho que selecionar a cor se não tem outras cores? Pelo que eu vi, ele não é couro. São de, como é que é? Couro... Couro... Aquele couro que não é couro, sabe? Então ele é bem fininho, ele é bem maleável. Eu não sei se conforme eu for usando, ele não vai acabar desgastando, porque ele realmente é bem fininho. Mas a qualidade dele é bem boa, a costura dele é bem boa também. E se fosse um couro de verdade duro, seria bem difícil de movimentar as mãos. O dia que ele estragar, eu conto pra vocês no snap. Essa comprinha, eu tenho certeza, e eu também não sei explicar o porquê, ela seria muito mais cara se você fosse comprar aqui no Brasil. Que foi esse colar aqui, ó. De todas as coisas que tem essas pedrinhas, tão vendo que elas tem umas pedrinhas aqui dentro? Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Que eu não sei porquê, todos os itens que tem essas pedrinhas aqui, ó. Tanto aquelas pulseirinhas que você coloca no braço, que não são com essa cordinha em volta. Quanto esses colares aqui, desde os mais finos, eles são o olho da cara. É possível de comprar aqui. Por isso eu peguei no AliExpress. E ele é gigante, eu não achava que ele ia ser tão grande. Uma coisa que eu fiquei meio decepcionada, é que na foto, a impressão que dá é que ele começa menor. E vai ficando maior, que é o tipo de colar que eu acho bem legal, que é o Galaxian. E quando ele chegou, eu vi que todo o tamanho dele é igual. Se duvidar, até essa parte aqui é maior que essa. Porque é claro, dá essa impressão, ó. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante do colar. O feixe dele é bem facinho, ó. Stick! De novo. Stick! É todo de imã, mas eu não tenho certeza se ele não vai cair. Se bem que se ele cair em algum lugar, alguém vai ver uma cobra gigante caindo no chão e falando Nossa, caiu a cobra pendurada no seu pescoço. Produção, coloca aquelas risadinhas sem graça. A gente sabe, tipo... Olha só, é bem raro eu achar alguma coisa que eu compro feia para burro, sabe? Mas esses óculos vão combinar, né gente? Ele é horroroso. Ele é feio demais da conta. Olha isso aqui. Parece duas gotas que vão bater e vai fazer aquela água e vai fazer... Eu fico toda empolgada quando chegam os óculos aqui em casa, sabe? Tipo, falo... E quando chegou esse aqui, eu fiquei de pouco. Deve ter sido engano, porque eu tomei muito cuidado com as minhas compras desse mês. Eu não ia comprar uma costeia desse. E aí eu fui olhar nas compras para ter certeza que eu realmente tinha comprado ele e... Eu realmente tinha comprado ele mesmo. E ele era exatamente nesse formato aqui e... Ai gente, olha, eu pareço uma mosca. O foda é que você vê os seus amigos por aí, sabe? Por esse tipo de coisa. Tava o Léo e a Ana lá em casa e eles olharam e falaram assim... Ai, minha amiga! Ficou lindo! Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Que eu vou tirar vocês da minha lista de amigos acessórios que esse óculos é bonito. Tá, porque tu é. A única pessoa que achou esse óculos bonito foi a Ana e o Léo. Por isso, como eu não posso dar esse óculos pro Léo... Ana, parabéns! Esse óculos é teu e eu quero ver vocês um todo dia, já que você achou ele lindo. É isso aí, gente! Tchau!